Olá, boa tarde, ou bom dia, boa tarde, ou boa noite para quem assistir depois essa live que normalmente é transmitida aqui pelo Facebook e depois vai para o canal do YouTube Arte ao Vivo. Essa é a live que dá inclusive no meu canal, Arte ao Vivo, e eu já estou botando, eu resolvi botar um GC aqui justamente para não esquecer nunca de mencionar que ela é um projeto de extensão do Centro de Cultura, Linguagens e Tecnologias Aplicadas na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. E hoje a gente está dando continuidade à conversa que começamos na semana passada, já caminhando para entrar no século XX, né, a nossa cronologia da desconstrução do espetáculo, que é o que eu tenho feito nos últimos meses aqui na live de Arte ao Vivo. E na encontro passado, né, na live passada, a gente conversou aqui sobre o Christophe Charles, né, o autor desse livro aqui, né, e que está na capa da própria live, a gênese da sociedade do espetáculo, livro que eu estou usando para acompanhar, mas hoje eu vou citar também, como vocês devem estar vendo aqui na explicação do vídeo, eu já coloquei antes, eu vou citar pelo menos dois outros livros e uma, digamos que uma espécie de zona de pesquisa, né, ou de área de conhecimento, talvez, não sei se posso dizer dessa forma, que se desenvolveu desde o começo do século XX, que tem como seu pioneiro incontestável, o Walter Benjamin, né, que fez um monumental trabalho, né, de arqueologia, né, da vida do século XIX, da modernidade, começando no século XIX, e que resultou naquele volume alentadíssimo chamado O Trabalho das Passagens, que hoje está publicado pela imprensa oficial do Estado de São Paulo e a editora em combinação com a editora da UFMG, trabalho que eu recomendo e que tem a ver com o famoso texto dele, a Paris do Segundo Império, né, e que é justamente essa transição pelo, por uma Paris que, que aqui a gente vai ressaltar principalmente nos anos de 1860 a 1900 e pouco, 909 por aí, e que é o universo onde se desenvolve o entretenimento moderno, onde se desenvolve a forma de, as formas de entretenimento e, portanto, as formas de espetáculo modernos, né, muito do que, o que é a tese que eu tenho exposado aqui, muito do que nós chamamos hoje de espetáculo ainda deve muito a isso, então aqui a gente já está chegando mesmo na gênese, como o próprio título do livro diz, a gênese da sociedade de espetáculo. Eu quero mais uma vez lembrar que nós vamos falar do conceito de sociedade de espetáculo, do Guy Debord, mas que não é esse o ponto de vista do Christophe Charles aqui. A gente vai chegar lá, né, a gente ainda vai falar de outras coisas, mas a gente está aqui trabalhando com a ideia de espetáculo associada principalmente ao teatro, porque, como nós vamos ver aqui na passagem que ele fala aqui ainda na apresentação do livro, ele diz assim, desde o século XVIII o teatro é sem dúvida uma das mais importantes e mais visíveis de todas as instituições que contribuem para a atividade cultural de uma capital. Ele vai se concentrar em quatro capitais europeias, que é Berlim, Viena, Paris e Londres, capitais onde se desenvolveu muito esse movimento teatral, que é o principal atrator que tem em torno dele várias outras atividades de artes ao vivo, vamos dizer assim, mas que galvaniza e concentra isso porque é a zona de prestígio disso, né, e ao mesmo tempo nós vamos descobrindo que o que nós entendemos que cerca a atividade teatral e que depois foi em grande medida copiado pelo cinema, em termos de infraestrutura de entretenimento, é algo que foi inventado e consolidado nessa época. Tanto é que a gente vai ver que essa ideia de invenção aparece em outros autores. Diferentemente dos museus, ainda o Charly falando, das bibliotecas, das universidades, dos concertos que atraem públicos os teatros limitados, em geral elitistas, os teatros têm potencial para dirigir-se a todos, autóctones ou estrangeiros, visitantes, migrantes ou habitantes permanentes das capitais letrados e, por vezes, até mesmo analfabertos. Ou seja, o teatro, em certo momento, ele se destina principalmente a um público amplo, né, ele é, eu já falei isso na live passada, ele é mais ou menos equivalente ao que depois um empreendimento cinematográfico, de salas cinematográficas do Rio de Janeiro, usou como tema também. O Luiz Severiano Ribeiro, que era o dono de uma série de salas no Rio de Janeiro, dizia que o cinema é a maior diversão, né, era o slogan dele. E o teatro era a maior diversão nessa, nesse contexto. E por que a gente está falando tanto de Paris, porque Paris, mais adiante, páginas e páginas adiante, já na segunda parte do livro, o Charles vai enfatizar isso, Paris é um modelo internacional e demonstra isso, inclusive, com a construção de uma série de espetáculos e de casas de espetáculo, melhor dizendo, e o repertório dessas casas, ele aponta isso até no Rio de Janeiro, né, é uma pesquisa bastante extensa essa que ele faz. Um estudo comparado no âmbito das capitais justifica-se, primeiramente, pela existência de uma política estatal específica em cada nação. Isso é, o teatro é alguma coisa que é do interesse dos, já desde o século XVIII, que é sendo do interesse oficial. Mas, ao mesmo tempo, o que o Charles vai fazer aqui é uma tentativa de descrição do desenvolvimento da iniciativa privada, ou seja, da liberalização. Ele vai falar justamente do crescimento do liberalismo na área da cultura, né, do profissional de iniciativa privada, né, e da liberalização, tanto no sentido da liberalização contra a censura, como também no sentido da iniciativa privada, a possibilidade de você abrir um negócio na área. Ao longo dos séculos XVIII e XIX, as representações dramáticas eram estreitamente vigiadas a despeito de uma tendência à liberalização. Sobre certos aspectos, principalmente nos Estados caracterizados por forte tradição de intervenção cultural, o teatro também é considerado como um dos pontos de aplicação de uma política ligada à imagem nacional. E isso é muito claro quando você, até hoje, ainda viajando pela Europa, você observa que isso é presente no que seria o que os alemães chamam de Landsteater, né, nos teatros que são, que a gente chama aqui de teatros municipais, né, ou as instituições estatais, né, que lidam com essa arte. Sobre certos aspectos, principalmente nos Estados caracterizados por forte tradição de intervenção cultural, já li, atestam isso os Hoftheater, Estado Theater na Alemanha e na Áustria, os teatros nacionais ou reais subvencionados na França, na Itália e assim por diante. A abertura econômica aumenta também a sedução, diz ele, é uma outra tese interessante que ele coloca, é que a abertura econômica e a escalada da sedução se alimentam mutuamente, pois quebrar tabus assegura prosperidade, ou seja, também a liberalização dos costumes está associada a um crescimento, né, do princípio liberal de produção e expansão desse empreendimento. Caminham lado a lado a uma expansão do número de salas nas capitais e a dominação crescente do teatro comercial e dos gêneros leves em detrimento do teatro literário de repertório nacional. Pode ser que algumas pessoas assistindo isso aqui, pense assim, tá vendo? Você tá falando de um declínio do espetáculo, mas o que mais aconteceu nesse momento foi o crescimento, exatamente. Mas nós não estamos falando ainda daquele, daquilo que nós conhecemos como teatro hoje em dia, inclusive repertórialmente falando, nós estamos falando de algo que é muito próximo de um teatro de entretenimento popular, algo que a gente chamaria aqui de teatro de revista ou enfim, algo desse gênero. Os dirigentes da Nova República, no caso da França, temiam que o palco se tornasse um fórum político. Essa é outra também, outra questão. O teatro enfrenta tradicionalmente, principalmente a partir da França, onde entre 1830 e 1900 houve uma quantidade muito grande de agitações políticas, né? Comuna de Paris e tudo mais, a França enfrenta uma série de problemas que estão relacionados com o teatro. O teatro, por essa característica mesmo dele ter uma possibilidade de ser consumido por um largo público, ele acaba virando uma espécie de tribuna, e é o que ele comenta aqui, né? Mas mesmo assim, isso é uma coisa muito diferente daquilo que nós compreendemos hoje em dia. Preciso esclarecer. Quer dizer, hoje a gente associa muito a tribuna política, a iniciativa estatal, mas essa liberalização, no contexto de uma revolução, pós-revolução francesa, 1789 e tudo mais, significava, na verdade, uma associação muito próxima entre, digamos assim, a sociedade liberal, o liberalismo econômico e o liberalismo de costumes e, portanto, a liberdade, inclusive, de expressão e de comunicação. É uma lógica um pouco diversa daquela que a gente costuma encontrar hoje em dia, né? Quer dizer, daquela que a gente se acostumou. O movimento liberal acabou triunfando, naturalmente, né? A iniciativa privada acabou se desenvolvendo no campo, né? E isso foi ajudado pelo desenvolvimento urbano, naturalmente, é o crescimento, entendam o que eu estou querendo dizer, é o crescimento capitalista, praticamente, que nós estamos falando aqui. Ou seja, o desenvolvimento das grandes cidades, demanda de distrações por novas camadas que iam ascendendo socialmente, um fenômeno acentuado pela concorrência entre as capitais que as grandes exposições universais demonstraram claramente, a partir de 1851, e há toda uma história que se pode fazer em torno dessas grandes exposições universais, das quais, inclusive, o Rio de Janeiro participou, quer dizer, se a gente for pensar no Rio de Janeiro como uma representação do Brasil nesse momento, por ser a capital federal, você vai perceber que todo o movimento de embelezamento, por exemplo, Pereira Passos, o prefeito Pereira Passos, já no começo do século XX, tem muito que ver com isso. o extinto Palácio Monro, que servia como Senado da República na época em que a capital ainda era no Rio de Janeiro, foi construído originalmente por uma dessas exposições universais, assim como outras coisas que existiam na Praça XV, no Rio de Janeiro e tudo mais. Quer dizer, isso é capitaneado principalmente pela França, onde aconteceu o grosso dessas exposições universais. A gente sabe que o monumento da Torre Eiffel, por exemplo, foi construído para alguma dessas exposições universais. Mas aí ele chama atenção aqui também para outras capitais em que a instituição de teatros, usando a língua local, tornou possível o desenvolvimento de um discurso político, de um discurso de independência e de afirmação de identidade. Ele cita o caso de Praga e Budapeste, que nós sabemos que a Praga, por exemplo, estava sob o domínio do Império Austro-Húngaro, onde se falava a antiga boêmia, onde se falava principalmente o alemão, mas havia toda uma reivindicação para se falar o tcheco também. Então, essas capitais como Praga e Budapeste, que pertenciam a esse império que eu mencionei, elas também lutavam pelo desenvolvimento de identidades próprias. E assim também em Londres, em que há também as reivindicações na... Perdão, em Londres não, na Inglaterra e no Reino Unido, há também reivindicações nesse sentido. Por exemplo, na Irlanda, em 1899, William Butler, Yates e Lady Gregory lançam o Irish Dramatic Movement e, para abrigá-lo, constrói esse 1904 Abate Theatre. Então, também essas reivindicações regionais vão avançar no sentido de criar dissidências em relação a um modelo comercial, vamos dizer assim, e que vão ser o caminho para o que vai se chamar, depois que ele chama aqui de vanguarda teatral. Os inovadores, inclusive, por conta de não fazerem coisas comercialmente viáveis, vão se afastar das capitais e inventar um local urbano identificado com a nova cena e separado da antiga capital. Então, até mesmo uma coisa subvencionada, como era Wagner e a Gessand Kussberg, lá de Bayreuth e tal, pago tudo aquilo pelo rei Ludwig II da Bavera, seja, portanto, subvenção estatal, mas ele estava deslocado à boa distância dos teatros oficiais de Munique. E também, em outras capitais, o Teatro Relíbo de Antoine, anfitrião improvável de teatros parisienses secundários ou periféricos, em Bruxelas, Berlim ou Londres, o Teatro de Pepla de Maurice Potanchet, surge em Bussang, nos Boj, as Corregi e Dorrange, mais tarde, o Festival de Avignon, ocuparão locais históricos abandonados e desvinculados das grandes capitais. Entretanto, é nas capitais que acontece o principal dessa movimentação. Deixa eu ver se eu consigo aqui, eu teria que ter separado antes, mas eu tenho uma série de imagens das capitais, enquanto eu vou falando com vocês, eu vou procurando aqui uma série de imagens das capitais, que depois eu vou buscar aqui para... está aqui, já achei, que eu vou buscar aqui para ilustrar para vocês, são imagens que eu tirei do próprio livro do Christophe Charlo e que apontam a localização desses teatros nas capitais. Então, deixe-me ver aqui. Não, não, isso aqui não é. Bom, eu vou continuar andando, está aqui. Pronto, já achei, estava preocupado, porque se eu não conseguisse achar, e como eu cometi esse erro de não lembrar disso antes, poderia ser que depois tivesse um trabalho para achar. Bom, ele começa o prólogo dele sobre o século dos teatros, que é justamente onde a gente vai se concentrar mais, porque, assim, então, explicando grosso modo, o que o Christophe Charlo tenta chamar atenção é que há o desenvolvimento de um empreendimento teatral a partir, principalmente dos anos 60, do século XIX, e principalmente na França, mas também nas outras capitais que ele relaciona. E ele insiste muito nessa centralidade do teatro, né? Então, ele começa esse prólogo citando uma passagem do Stefan Zweig, em que ele lembra um velho teatro, o Burgtheater, o teatro do Burgo, o teatro burguês, localizado em Viena. E ele diz assim, essa evocação nostálgica da Viena da década de 1880 mostra como nas capitais o teatro ocupou lugar à parte no lazer das classes média e alta. A essa altura, já não se trata mais de um teatro popular, mas um teatro das classes média e alta. Voltaremos a isso depois. Não temos informações tão precisas sobre os outros grupos sociais, mas à medida que as condições de abertura de novos teatros se liberalizaram, nas quatro capitais enfocadas a partir da década de 1860, a oferta de espetáculos e, portanto, a concorrência e a diferenciação potencial dos públicos aumentaram em ritmos sem precedentes. É essa curva que o Christoph Schall vai analisar mais detalhadamente. Ele diz que as décadas de 80 e 90 são marcadas por fenômenos contraditórios, esse mercado teatral cada vez mais heterogêneo, com a afirmação do naturalismo, a gente vai ver depois uma coisa disso em outro autor, o nascimento da vanguarda simbolista, as tentativas recorrentes o teatro popular ou militante, a popularidade internacional dos gêneros mistos da cultura média, que são a opereta, a revista, as variedades, o music hall, ou seja, vários subgêneros que a gente pouco conhece hoje em dia, ou conhece como coisas muito antivas, enfim, a exceção de gêneros que derivam do teatro, mas que enfraquecem seu monopólio, que são os cafés, concertos, os primeiros cinemas e os espetáculos esportivos. Então, essa curva vai bater lá adiante na aparição do cinema, que vai ser um fagocitador de todas as formas de entretenimento populares de então. Esse período de expansão urbana, de liberalização econômica, que vai dos anos 1860 a 1914, registra um aumento considerável do número de teatros em atividade. Então, nesse período, por exemplo, ele põe uma tabela aqui, em 1850 Paris tinha 21 teatros, em 1874 Paris já tinha 40 e permanece assim, tendo até mais, 47 teatros em 1913. Em Berlim começam com 5 em 1850 e já são 38 em 1913. Em Londres começa com 22, tem um crescimento muito grande em 1865, em 1827. Depois há ausência de estatísticas, mas finalmente entre 1910 e 1913 os números oscilam entre 57 e 52 teatros. E em Viena também começam com 5, como Berlim, e chegam a existir 17 em 1913. Isso significa que mesmo sob o cinema, mesmo com o cinema, os teatros ainda atraem um determinado público. Isso é uma curva que se mistura com a outra, ou seja, o público popular vai se afastando dos teatros e os teatros vão se elitizando cada vez mais, mas à medida que o cinema, por sua vez, também começa a tratar de grandes temas, ele começa a atrair esse público, que é o público dos teatros em 1913. É interessante também assinalar que isso constitui um patrimônio cultural das cidades europeias e de tal sorte que até hoje, se você vai nela, se você encontra uma programação teatral oficial que corresponde a esses modelos mantidos há mais de 100 anos. O número de teatros quase triplica em Viena, enquanto a população aumenta 80,3% na região central. Isso é importante. Tem um crescimento populacional na região central e esse número é impressionante. A população de Viena aumenta 253,3% na periferia, passando de 842.951 habitantes em 1869 a 1.927.606 em 1910. Qual é a explicação disso também? A industrialização, evidentemente. O aumento das periferias tem a ver com isso. Paris multiplica seus moradores por 1,7, passa de 1,7 milhão para 2,8 milhões em 1911, enquanto os teatros mais do que duplicam entre a Segunda República e a Belle Époque. É a época em que se consolida, portanto, esse modelo e que registra essa primeira duplicação a partir de 1874. Os teatros dobram em número, passa a ser 40. Após um recuo entre 26 e 36 salas, nos anos difíceis de 1880 a 1900, o novo ápice, 46 salas, estou falando de Paris ainda, caracteriza a década de 1910. Em Londres, que é uma capital tradicional do teatro, a oferta de salas triplica entre 50 e 1900, enquanto o número de londrinos apenas dobra, porque essa curva de crescimento da população urbana de Londres já estava se dando há muito tempo, porque, como nós sabemos, a revolução industrial, no caso de Londres, é mais antiga. O processo é mais antigo. Então, a população cresce de 2,2 milhões para 4,5 milhões. Essas estatísticas se articulam, quer dizer, nós temos aí um processo de ampliação da oferta de espetáculos à medida que há um desenvolvimento também das capitais. Eu vou fazer um comentário aqui do que o Estevam falou, se tem certeza compararmos com as capitais brasileiras, com a cidade brasileira. Sim, Estevam. Só que eu devo dizer a você que, mais ou menos na mesma época, vamos dizer, final do século XIX, começo do século XX, isso eu já mencionei aqui antes, num capítulo mais adiante, o próprio Christoph Schall fala isso, pelo menos uma capital do Brasil tem um movimento semelhante guardadas às devidas proporções, porque nós não éramos um país que tinha um processo de industrialização análogo, porque nós estávamos, até 1822, submetidos a um regime colonial. E mesmo após a independência, esse regime colonial ainda permanece, de alguma maneira, e como se sabe também, a escravidão permanece acontecendo, quer dizer, a existência do trabalho escravo é um impedidor também para o desenvolvimento capitalista, porque não há trabalho assalariado, portanto não há consumo. E esse trabalho escravo ainda permanece ilegalmente, o tráfico, inclusive, de escravizados permanece ilegalmente funcionando, ilegalmente, porque mesmo reprimido pelos corsários ingleses, mas ele continua acontecendo de forma muito frequente. Museus e galerias também temos, porque na mesma época, quando o Dom João VI, por exemplo, vem ao Brasil e transfere a família real para o Brasil, fugindo dos ingleses, ele monta aqui a Real Academia de Belas Artes, que é a origem do Museu Nacional de Belas Artes. Aqui a questão é outra, quer dizer, os modelos são franceses, principalmente, e eles são construídos em função da presença do imperador. Após a independência, é que há um crescimento maior de empreendimentos, que são empreendimentos produzidos, que não é o caso dos museus, produzidos pela iniciativa privada. Evidentemente que, se a gente for comparar em termos de escala, não há como comparar, por exemplo, uma cidade, como eu conheci Ludwigsburg, na Alemanha, que tinha um museu com muitas cidades brasileiras do interior que não tem nenhum museu. Mas a questão dos museus é uma outra questão, porque eles representam esse entretenimento, entre aspas, de elite, e somente os americanos é que fizeram adaptações nesse sentido. Vou voltar a esse assunto dos museus depois, em termos de entretenimento, mas, de qualquer forma, quero dizer que esse crescimento dos teatros foi muito grande em todo o mundo, e na América Latina, inclusive, onde há esse fenômeno dos teatros subvencionados por governos, como é o caso dos teatros municipais brasileiros e teatros municipais também em outras capitais europeias, como, por exemplo, em Buenos Aires, você tem o teatro Colom e assim por diante. Agora, o que acontece é que, ao mesmo tempo, vai se desenvolvendo um outro tipo de atividade ao vivo para público de entretenimento que não é esse teatro que a gente considera como nobre, porque há uma amplitude do crescimento da oferta de espetáculos ao vivo, diz ele. Com efeito, nesse período, criam-se palcos temporários, fora dos antigos limites urbanos, e implantam-se em locais de múltiplos entretenimentos concorrentes que absorvem novas clientelas, que são os cafés-concertos, os music halls, os teatros de variedades, os panoramas, os circos permanentes, os cabarets, os primeiros cinemas, os espetáculos de curiosidade, sem falar de todas as formas associativas ou amadoras de tais performances ao vivo. E aqui eu quero citar já a primeira referência fora do texto do Christoph Schwarz, que é desse livro aqui, que também está citado aí na bibliografia, O Cinema e a Invenção da Vida Moderna, organizado pelo Leo Charney e a Vanessa Schwarz, e num texto que constituiu o capítulo 11, a Vanessa Schwarz fala sobre uma coisa muito curiosa, que são três tipos de atrações populares que se desenvolvem na Paris do século XIX, sobretudo na segunda metade do século XIX, e que correspondem a essas coisas que eu acabei de falar aqui. Essas atividades de entretenimento, elas atingiam principalmente o público mais amplo, que vinha sendo progressivamente retirado das casas de espetáculo. De sorte que, por exemplo, os empreendimentos teatrais de Paris, por exemplo, e de Londres mesmo, na primeira metade do século, pressupunham uma quantidade de público que hoje nos pareceria absurda para um teatro, coisa de 5 mil, 6 mil pessoas. Havia uma parte do teatro, que era a parte que não tinha cadeiras e que ficava lá em cima, que aqui no Brasil ficou conhecida como torrinha, que era a parte que era frequentada, cujo ingresso era o mais barato de todos, e que era frequentada pelo pessoal mais pobre. Com a eliminação progressiva dessa parte de cima, que representava também, em grande medida, uma perturbação, porque o público mais popular fazia intervenções e, à medida que os espetáculos vão ficando mais pretenciosamente sérios, esse público também vai se desinteressando, então vai desaparecendo esse espetáculo popular, o que vai sendo substituído nas áreas periféricas da cidade por uma série de outros espetáculos, como mencionei aqui. Panoramas, circos permanentes, cabarets, primeiros cinemas, e há uma história, inclusive, desses circos permanentes aqui no Brasil, que é uma longa história relacionada com a própria história das famílias circenses no Brasil. Agora, a Vanessa Schwarz aponta isso em relação a Paris de uma forma muito interessante. Diz ela aqui no texto dela, nenhum povo do mundo aprecia tanto os divertimentos, ou distractions, como eles o chamam, quanto os parisienses. Manhã, tarde e noite, verão e inverno, há sempre algo para ser visto, e uma grande parte da população parece absorvida na busca do prazer. Essa era a impressão que todo mundo tinha de Paris, e que se consolidou, inclusive, de tal forma que, até hoje, ainda se tem muito isso. Há uma florescente indústria de entretenimento, que a Vanessa Schwarz chama a atenção aqui. A vida em Paris, como ela pretende mostrar no texto dela, tornou-se fortemente identificada com o espetáculo. E aí é que eu acho que é um ponto importante que eu queria destacar. Por que eu insisto tanto nesse termo espetáculo? Porque nós nos habituamos, é claro, nós nos habituamos a relacionar espetáculo com teatro, mas, na verdade, a espetacularização dos acontecimentos é algo que é uma invenção, justamente, dessa convergência de urbano-industrial da segunda metade do século XIX, e que tem, dentro disso, um papel importante, uma mídia que cresce exponencialmente nessa época, que se chama jornal, o jornal diário, como nós vamos ver. A vida real era vivenciada como um show, mas, ao mesmo tempo, os shows tornavam-se cada vez mais parecidos com a vida. E ela diz ainda mais, ao examinar práticas que coexistiam com os momentos iniciais do cinema, ela apresenta a hipótese dela, é de que esse terminou por ser mais do que apenas uma série de novas invenções, porque incorporou muitos elementos que já podiam ser encontrados em diversos aspectos da chamada vida moderna e do entretenimento de Paris do século XIX. Então, antes do cinematógrafo se tornar o que vai acontecer no começo do século XX, o principal entretenimento popular, ele vai ser, a lógica de construção dele vai ser alimentada por muitas coisas que vinham antes. Daí que, por exemplo, a comédia predomina no começo da história do cinema, em grande parte, porque isso vem do circo. Mas não é só isso. Em três locais de prazer popular na França do fim do século XIX, o Necrotério de Paris, os museus de cera e os panoramas, situa Flanerie, que havia começado a ser usada para descrever o olhar novo e imobilizado do espectador pré-cinematográfico em seu contexto próprio, como uma atividade cultural para os que participavam da vida parisiense, e afirma que o fim do século XIX ofereceu um tipo de Flanerie para as massas. O que era Flanerie? É o caminhar a esmo. Isso é muito importante e vai ser muito importante depois quando a gente falar do Guy Debord e da Sociedade do Espetáculo. O caminhar a esmo, o caminhar como elegante, o passear pela cidade. Essa prática que se internacionalizou e que gerou, por exemplo, uma das demandas para a abertura da vinda Rio Branco aqui no Rio de Janeiro, aqui no Brasil e no Rio de Janeiro, que servia principalmente a esse propósito de tornar franqueável as ruas e sem perigo e sem perturbações as ruas as famílias de bem da sociedade que poderiam, então, produzir essa Flanerie. A Flanerie é uma forma de você experimentar a cidade com o seu olhar e de ir construindo um olhar à medida que você caminha, ou seja, você ir montando a sua percepção da cidade a partir de fragmentos do seu olhar. Isso foi teorizado por Baudelaire e depois foi revisto e analisado pelo Walter Benjamin nos textos dele sobre Baudelaire. O espetáculo e a narrativa estavam inseparavelmente ligados, diz a Vanessa Schwarz aqui, na florescente cultura de massa de Paris. O realismo do espetáculo, na verdade, quase sempre dependia da familiaridade com as narrativas supostamente reais dos jornais. Então, a narrativa do jornal era um impulsionador para a apreensão de uma certa realidade que era aprendida como a lógica do jornal, em fragmentos montados. O primeiro exemplo que ela dá disso, que parece muito estranho a princípio, é o necrotério, porque tem uma peculiaridade que a gente precisa explicar aqui. o necrotério de Paris foi construído em 1864 no centro de Paris, atrás da Catedral de Notre-Dame, no Cue de la Cheveté, onde hoje se encontra o Memorial da Deportação. E era aberto ao público sete dias por semana, do amanhecer ao anoitecer. A instituição teve início no século XVIII como o Basse Geole, o Baixo Cárcere, da prisão Châtelet, em uma sala escura e úmida, onde os visitantes só podiam entrar um após o outro. E era para fazer... E a finalidade disso, da morgue, como se chamava, era facilitar o reconhecimento das pessoas mortas. Então, elas pressionavam os seus rostos contra uma abertura estreita para poderem identificar os cadáveres que haviam sido encontrados em áreas públicas, e que era o motivo de noticiário. no fim do século XIX, o Necrotério apresentava uma sala d'exposition, onde duas filas de cadáveres, cada uma em solais de mármore, eram exibidas atrás de uma grande janela de vidro com cortinas verdes de cada lado. Das três grandes portas frontais a do meio permanecia fechada, e os visitantes faziam fila entrando pela esquerda, saindo pela direita, o que levou o arquivista do Necrotério a comentar que esse não era mais do que um antressor. O que é um antressor? Entre e sai. Uma atração carnavalesca para a qual as pessoas compravam a entrada e depois andavam por um galpão boquiabertas com o que viam. Isso a gente conhece muito bem. Qualquer parte de diversão tem isso. Você vai visitar, por exemplo, uma atração de parte de diversão que seja um boi de duas cabeças, qualquer coisa dessa, você paga o ingresso, entra por um lado e sai pelo outro. Esse é o antressor. É a atração popular. E isso acabou sendo adaptado, esse modelo acabou sendo adaptado ao Necrotério, que, entretanto, não cobrava ingresso, mas adotava a mesma lógica do antressor. Com mais frequência, no entanto, o Necrotério era celebrado como um teatro público. E por que um teatro público? O Emile Zola, no romance Terresa Rakan, dizia que era um show acessível a todos. A porta está aberta, entrem os que quiserem. Um poema de edição popular chamado Les Chansons de la Morde, as canções da Morde, do Necrotério, descreveu a cena da sala de exposição, a sala de exposição do Necrotério. A multidão alegre e sem remorso vem ao teatro ocupar o seu lugar. E aí ela faz uma citação de um jornalista da época, já em março de 1907, que diz que quando o Necrotério foi fechado, porque esse tipo de entretenimento acabou declinando depois, esse jornalista protesta e diz que o Necrotério foi o primeiro entre os teatros desse ano anunciar seu fechamento, quanto aos espectadores não têm direito de dizer nada porque não pagavam. Não havia contribuintes, apenas frequentadores habituais, e ele diz que foi o primeiro teatro gratuito para o povo. E o que as pessoas iam ver com cadáver? Elas iam ver a realidade. A realidade de que modo? A realidade do modo que tinha sido descrita pelos jornais. Elas iam procurar o cadáver famoso. Então, essa ideia do caminhar e do caminhar a esmo acaba entrando nessa outra lógica do caminhar a partir de um determinado circuito para ver coisas que são impressionantes. E o necrotério competia como entretenimento gratuito com outros entretenimentos pagos, mas, evidentemente, esses entretenimentos pagos estavam interessados em incorporar também a lógica disso. A gente vai ver em seguida. Era voerismo público, flaneria, serviço do Estado. É o voerismo, portanto, que nasce na sociedade moderna, na sociedade industrial, na sociedade de consumo, voerismo esse que tem que ver com o encantamento, um desejo de olhar as coisas que são as coisas de um mundo que foi noticiado, que já é um mundo multitudinário, que já é um mundo muito povoado e que é preciso você conhecê-lo nas grandes cidades através do noticiário do jornal. Então, ela chama a atenção para o fato de que o fim do século XIX na França foi chamado de Era Dourada da Imprensa e ela diz que é fundamental isso para entender o papel central que essa imprensa desempenhou no desenvolvimento do espetáculo parisiense. Isso é uma coisa que não é comumente citada. Eventos recorrentes tornaram o alimento diário de jornais populares de Paris, cuja circulação total aumentou 250% entre 1880 e 1914. É comentário, uma vez eu li um comentário de que havia tantos jornais para se ler no final do século, na Londres, de final do século, que não era possível que uma pessoa desse conta de ler todos esses jornais diários. Ou seja, é outra realidade também que a gente deve chamar a atenção. É um mundo sem cinema, sem televisão, com a presença fortemente marcante do jornal, mas também um mundo onde há uma grande parte da população ainda sem acesso a essa leitura, mas que consome mensagens mais sintéticas, que são as manchetes de jornal, e busca informação disso através de outros recursos populares, como é o caso do necrotério. Os jornais substituem a opinião pela assim chamada verdade quando o mundo entrou na era da informação. então não era mais uma questão de uma opinião exarada por um grupo de pessoas ou pela própria sociedade, mas a opinião do jornal passa a ser a expressão do que seria a verdade. Então o jornal, de certa forma, como ela chama atenção aqui, ele inventa uma realidade e essa realidade é muito impulsionada por uma coisa que é descrita através da expressão em francês fait divers, fatos diversificados, fatos cotidianos, os assuntos cotidianos, as banalidades cotidianas. O jornal era principalmente, o jornal popular era principalmente esse, o jornal de notícias de banalidades cotidianas. Ainda não é o momento do jornal da assim chamada imprensa marrom, do jornal que pinga sangue, mas é já uma preparação para esse tipo de situação, porque no tratamento dos fatos diversos já tinha alguns jornais populares que reproduziam os fatos com detalhes extraordinários e já, portanto, construíam essa lógica do sensacionalismo da imprensa. E aí, o mais interessante também é que no jargão jornalístico existia uma expressão que era o prato do dia, que eram os assuntos principais do jornal. Essa expressão do dia, depois a gente vai ver que tem uma correspondência gastronômica com a ideia de cardápio e depois a gente vai voltar a isso. Mas o cardápio do jornal, vamos dizer assim, ilustrava situações que depois eram tratadas às vezes, inclusive, em romances em capítulos. O nosso Machado de Assis escreveu folhetins, ou seja, romances em capítulos que eram editados no jornal numa parte separada para não confundir e teoricamente não confundir o público e dar a impressão de que aquilo eram fatos reais, mesmo porque os escritores de folhetins se baseavam em fatos concretos da realidade e era muito fácil que o leitor mais avisado fizesse confusão e achasse que aquilo que estava sendo descrito ali era um fato concreto. O fato é, a situação é a seguinte, a noção de realidade se modifica e a noção de realidade passa a incorporar um certo tipo de ficcionalização que vinha do romance, que passa pelo jornal e que tem a ver com essa cotidianidade do jornal. Eles citam aqui o caso, por exemplo, da criança da Rui Verboá, que foi uma criança que foi achada morta em um determinado lugar e ficou exposta nesse necrotério durante semanas atraindo muita gente. Havia senhoras, por exemplo, que muito motivadas pelo que liam nos romances e iam ver resultados de romances infelizes que acabavam em assassinatos e coisas assim, é um negócio tremendamente mórbido, e elas iam ver o resultado desses romances através da exposição dos cadáveres resultantes de situações amorosas proibidas e coisas do gênero. e, portanto, havia uma demanda de realidade, quer dizer, o que faz as pessoas irem ao necrotério? O necrotério é considerado em Paris como um museu que é muito mais fascinante do que até mesmo um museu de cera, porque as pessoas exibidas são realmente de carne e osso. Ela cita aqui uma passagem do diretor administrativo da morte para explicar o sucesso dela. E aí, como a gente falou do museu de cera, aí é importante mencionar o segundo, a segunda fonte que ela oferece aqui nesse texto, que é o Museu Grevan. Eu falei tempos atrás aqui no Museu Grevan, eu vou depois colocar no vídeo quando estiver no YouTube uma nota a respeito disso, estou anotando aqui justamente a passagem que estou falando disso, o cronômetro da passagem que estou falando disso, porque num programa que já acabou aqui no canal chamado Monstruário, eu tratei do Museu de Cera. E aí fiz um comentário sobre esse texto também lá, e vou deixar o card aqui para quem quiser ver depois. O Museu de Cera é outra dessas expressões de entretenimento que vão forjar um modelo do espetáculo. Ele funciona, como ela diz aqui, como um jornal vivo. ele é um dos emblemas da florescente indústria do entretenimento e foi inspirado pelo, todo mundo já ouviu falar do Madame Tussaud, de Londres, que ele próprio foi descendente direto de um conhecido gabinete de cera de Philippe Cursius, popular em Paris durante o período revolucionário, período da Revolução Francesa. O museu, os museus de cera e particularmente o Museu Grevan usava acessórios, utiliza até hoje acessórios autênticos. Então, por exemplo, a banheira foi comprada por 5 mil francos, a banheira onde Mahá se suicida, perdão, onde ele é assassinado. E isso é possível de ver até hoje. Eu estive lá, o Museu Grevan está até hoje no mesmo lugar, perto de uma das galerias de Paris, das passagens, como são conhecidas. e por que havia o interesse tão grande por ver esses quadros que imitavam quadros vivos? Ela chama atenção para o fato que as únicas imagens produzidas em massa nos jornais eram as gravuras coloridas, porque até o século XX as fotografias não eram facilmente reproduzidas nos jornais. Se vocês pegarem jornais do começo do século XX, os clichês são muito pobres. O desenvolvimento da clicheria de jornais para poder reproduzir fotografias com fidelidade acontece depois dos anos XX. Os quadros e seus detalhes abundantes fossem objetos genuínos ou cópias essenciais para obter a verossimilhança. Ou seja, o que garantia a verossimilhança aos acontecimentos retratados por imagens em jornais e revistas eram, no mais das vezes, litografuras ou gravuras de modo geral. Ou seja, era um artefato gráfico que recorria ao desenho e isso era tido como legitimador. E se as pessoas quisessem ver algo de forma um pouco mais consistente, elas teriam que, então, ou ver fotografias diretamente, o que não estava ainda tão disponibilizado assim, pelo menos não na empresa, ou então ir ao museu de cera para ver personagens que estavam paralisados, mas que, de qualquer maneira, o sucesso delas, como ela diz aqui, residia no olho do espectador. Ao contrário das coleções permanentes decididas de cima para baixo na maioria dos museus, como eu estava tentando falar aqui para o Estevam, quer dizer, os museus são uma... Os museus tradicionais têm uma curadoria e isso é decidido de uma forma elitizada, quer dizer, hierarquizada mesmo. Ao contrário das coleções permanentes decididas de cima para baixo na maioria dos museus, o Museu Grevan abrigava uma coleção que mudava com rapidez e cujo conteúdo dependia do interesse público e do reconhecimento visual. Regra de ouro, portanto, do entretenimento popular e mudando os quadros sempre. Em três ou quatro salas, não é a versão resumida da cidade moderna, perguntava o Paul Bourget. Ele dizia que o Museu Grevan com três ou quatro salas gera a versão reduzida da própria vida na cidade. E é claro que o cidadino, a pessoa que vinha a Paris, sobretudo a pessoa estrangeira ou mesmo o imigrante ou a pessoa que vinha do interior, ele queria observar a cidade. Deve ter dado uma, acho que está dando uma flutuação aqui na rede, não sei, não sei se está dando, deixa eu esperar um pouquinho, parece que deu uma certa flutuada na rede, melhorou, piorou, deixa eu ver, não, voltou, parece que deu uma certa rateada aqui na internet. Então, como eu dizia, o cidadão comum queria ver esses quadros, e o Museu de Cera dava um certo grau de realismo a isso. Como um panteão diversificado, o museu imitava a forma do jornal. Os quadros, na maioria das vezes, ficavam lado a lado, sem relação particular um com o outro, como fazia as colunas de jornal preenchidas com histórias aparentemente desconexas. Outro fator do espetáculo, a construção em montagem, que o Museu Grevan também vai fazer uso. E a terceira coisa que, há várias coisas que poderia falar ainda sobre isso, inclusive a questão de verossimilhança, a questão da exploração da intimidade, há uma passagem muito interessante que o Museu Grevan, eu vi isso pessoalmente, umas figuras de cera que observam um casal, uma atriz que recebe um senhor elegante no seu camarim do teatro. Então, esse fuxico, essa investigação da vida privada também é tematizada no Museu de Cera. e isso já entra na categoria dos dioramas e aí a gente vai para o panorama. Antes de mencionar uma série de figuras de ser, uma série de quadros que o Museu Grevan acho importante mencionar isso, que ela chama de realismo aprimorado, que é a história de um crime que oferecia de forma familiar de narrativa ao se conceber como romance em capítulos, uma coluna padrão de quase todos os jornais do fim do século XIX, como já falei aqui. Então, eram vários quadros em que você ia vendo a situação se modificar ao longo do tempo e que descreviam todo o processo de um assassinato. A história de um crime é uma das mais bem-sucedidas exposições do Museu Grevan na época. Depois vem os panoramas. os panoramas, como nós sabemos, são aquelas vistas que ficaram muito populares também aqui no Brasil, em Pernambuco, no Rio de Janeiro, na Bahia, havia exposição de panoramas. Na Paris, do final do século XIX, se falava de uma panoramania, uma mania de panoramas, de uma verdadeira coqueluche do panorama. As pessoas iam ver esses panoramas, esses dioramas, mas havia alguns panoramas que usavam, inclusive, recursos verísticos. Então, por exemplo, ela conta que, no panorama de 1881, Le Cuy-Rassier de Reichshof, que retratava uma derrota das tropas francesas na Guerra Franco-Prussiana, um panoramista famoso, que era o Poipot, usou oropel para as armas e botões nos uniformes militares. O catálogo de Le Cuy-Rassier de Reichshof agradecia ao escultor Júlio Tauleris por fornecer as figuras de cera que representavam os corpos espalhados pelo cenário natural de modo tão surpreendente quanto verdadeiro. Então, alguns desses panoramas, inclusive, tinham bonecos de tamanho natural que descreviam não só uma paisagem, não era só uma coleção de fotografias ou de desenhos de uma paisagem que se podia ver em 360 graus, mas, por vezes, podiam ser também coisas que hoje são comuns no Museu de História Natural lá nos Estados Unidos, ele aproveitaria esse tipo de coisa que são reconstituições de certas situações. E ela cita, inclusive, um cartunista e caricaturista da época que falava da crescente verossimilhança dos panoramas. As pessoas deleitavam-se com a recriação realista de eventos às vezes terríveis. Os panoramas do início do século XIX talvez tenham fornecido notícias em um mundo anterior à imprensa de massa, ao passo que, nos anos de 1880, eles funcionaram como corolários visuais da imprensa, já que a imprensa já tinha esse papel de massa, muito similar ao Museu de Cera. No que toca ao olhar do espectador, mesma coisa, a construção de um olhar tecnológico. bom, enfim, ela aponta essas três práticas, o panorama, elas são algumas das três das práticas, das várias outras práticas, que ela identifica como origens do olhar cinematográfico, que é um tipo, segundo ela, um tipo de pervagação, de vagabundagem, de flanerir, de passeio pelo mundo para as massas, que é o próprio cinema, porque é necessariamente na multidão que se encontra o espectador cinematográfico, que então vai ser o grande responsável pelo declínio de várias outras formas de entretenimento no começo do século XX. Há um outro contexto também desse crescimento das multidões, do público de teatro e da elitização desse público, e, portanto, da elitização da própria noção do espetáculo. não vamos esquecer que todos esses elementos do espetáculo, a pornografia da visualidade, quer dizer, você gostar de ficar observando coisas que são muitas vezes tristes ou mesmo deploráveis, como mortos numa batalha ou como cadáveres no necrotério, o gosto bizarro por eventos por eventos de característica bizarra que a gente conhece tão bem hoje em dia no entretenimento popular, mas que estava muito presente nessa época. Quando eu digo entretenimento popular, eu digo entretenimento de massas, quer dizer, isso que vai ser uma das características do espetáculo, essa espécie de fascinação pelo construtivo e destrutivo simultaneamente, a construção de um olhar que é um olhar desierarquizado ao modo da construção do texto do jornal, tudo isso compõe o espetáculo e, evidentemente, compõe mesmo o espetáculo elitizado. Isto é, tudo isso estará também numa arte mais erudita ou mais elitizada. Não à toa, o próprio Stefano Malarmé, um dos poetas mais sofisticados da segunda metade do século XX na França, ele vai fazer o seu lance de dados jamais abolirá a casa, que seria, digamos, o primeiro poema da transformação modernista de vanguarda das artes do século XX, sendo que ainda produzido em fins do século XIX, em 1897, quando ele é publicado na revista Cosmópolis, o próprio lance de dados é um poema que está totalmente modelado pelo desenvolvimento da tipografia e da produção gráfica dos jornais e das revistas semanais do século XIX. Portanto, isso afeta esses fatores que estou identificando aqui com um universo de entretenimento popular, afeta também aquele que será o entretenimento dito mais seleto, mais burguês. e isso acontece por um outro fator também, e aí eu quero entrar com o segundo comentário do segundo livro aqui, que é esse aqui, A Invenção do Restaurante. A Invenção do Restaurante, esse livro muito interessante da Rebeca Spen, é um livro que descreve desde a Idade Média o desenvolvimento desse tipo de instituição que nessa época passa a ter um papel complementar em relação ao teatro. Eu já disse anteriormente aqui e já chamei a atenção de vocês para o desenvolvimento das cidades e o desenvolvimento da iluminação noturna das cidades, primeiro com a iluminação a gás e depois da iluminação elétrica, que vai construir a fama, inclusive, da cidade luz para Paris, e o desenvolvimento de uma vida noturna. Dessa vida noturna faz parte fundamental o restaurante, mas o restaurante também serve a outras finalidades, por exemplo, no capítulo 8, quando ela já está falando de restaurantes do século da segunda metade do século XIX em Paris, ela fala que aqui ainda é a primeira metade do século XIX. Durante o final do outono e início da primavera de 1832 e 1833, as plateias do Teatro de Vaudeville de Paris riram ruidosamente das bufunorias da nova comédia de Xavier de Vert Le Cabinet Particulier. O que essa comédia falava? do que essa comédia falava? Ela falava dos gabinetes de restaurantes. A essa altura já existiam os gabinetes particulares de restaurantes, que ainda existem até hoje no século XIX, em Paris, que eram certos compartimentos em que o cliente mais abastado pagava para ficar afastado do restante dos comensais, ou seja, evitando uma coisa que para os ingleses era muito chocante, eles consideravam muito chocantes, os ingleses diziam nessa época que os franceses eram tão imorais que eles eram capazes de comer em público. Então, havendo uma demanda que não era originada por esse moralismo, mas sim por uma necessidade de sigilo, às vezes, ela nunca diz isso claramente aqui, mas fica subentendido, que, não mais das vezes, era o caso de burgueses que tinham seus casos fora de casa e que, portanto, precisavam de um lugar secreto para encontros e que os hotéis baratos ou outras casas ou coisas assim não estavam disponíveis faziam uso dos gabinetes fechados dos restaurantes. Então, os restaurantes funcionavam dessa forma. E o restaurante era o lugar para onde se ia, naturalmente, depois da função teatral. Tanto é que essa peça de teatro, por exemplo, tematiza um jogo de trapaças e de entradas e saídas de um restaurante com seus gabinetes particulares. tematiza essa situação de ocultamento desses gabinetes particulares, tipo o marido traído descobre que a mulher está com um amante dentro do gabinete particular e assim por diante. Além disso, os próprios restaurantes contribuíam para uma articulação, uma sinergia muito grande com essas outras formas de entretenimento. A certa altura desse capítulo, a autora fala tudo das volumosas listas de vinho e das despesas invisíveis aos aromas que emanavam de uma cozinha de restaurantes com grelhas ao nível da rua aludia ao imenso sucesso e ao inevitável progresso da vida moderna urbana. E o que constitui a vida moderna urbana? O restaurante fazia parte disso. Agora, eu queria chamar a atenção das volumosas listas de vinho e das despesas invisíveis aos aromas que emanavam de uma cozinha. Isto, gostaria de articular isso, aquilo que eu falei do prato do dia no cardápio do jornal. A metáfora do prato do dia no cardápio do jornal, o que vai ser servido no jornal naquele dia, tem muito que ver com essa coisa do cardápio do restaurante. Ou seja, o que eu estou querendo dizer com isso aqui, que está patente nesses livros que eu estou mencionando aqui? é que há todo um conjunto que se consolida durante o século XIX de vida urbana que passa pela leitura do jornal, pela frequência ao teatro e pela frequência aos restaurantes. Ou seja, é uma articulação entre espetáculo, realidade, verdade e entretenimento. Essas coisas estão unidas de forma indissociável a partir do século XIX, a partir do desenvolvimento da metrópole moderna fruto da Revolução Industrial e da Revolução Liberal Burguesa. Por isso, voltando ao Charles, eu posso falar aqui do crescimento do negócio do teatro, porque evidentemente esse liberalismo burguês é aquilo que vai favorecer o desenvolvimento de todas essas atividades que circundam os teatros e inclusive justificar o crescimento da capacidade de público dos teatros. Uma outra questão que o Charles coloca aqui, que eu acho que é importante assinalar também, é que, para compreender, eu vou ler o próprio, para compreender a geografia social comparada das quatro capitais em relação ao teatro, é preciso também levar em conta as profundas transformações urbanas ocorridas na segunda metade do século XIX. Nesse aspecto, constatamos tendências comuns e diferenças profundas nas políticas urbanas. Isso também afeta o caso brasileiro, assim como você tem durante a passagem do primeiro para a segunda metade do século XIX, a remodelação de Paris com o prefeito House, você tem aqui no começo do século XX no Rio de Janeiro o bota-baixo do Perala Passos. Todos esses movimentos que aconteceram também em outras capitais latino-americanas que sofreram o processo da colonização são movimentos que têm que ver com essa lógica de adaptação do tecido urbano ao mundo capitalista urbano moderno. Nas margens do Tâmisa, do Senna e do Spray, Tâmisa na Inglaterra, Senna na França, Spray na Alemanha, bem como em torno da Ringstraße, que é a avenida que circunda o centro de Viena, a especulação imobiliária atrai para os locais privilegiados da cidade certas categorias sociais e determinadas atividades. Então, há um determinado movimento inicial de concentração dos teatros em certas regiões centrais da cidade, que são as regiões onde existe prestígio maior e, portanto, onde se concentram para as moradias mais ricas da cidade. Depois, esse movimento vai se modificar e os mais ricos vão se deslocar para regiões suburbanas. Nós costumamos entender aqui no Brasil suburbano como sinônimo de pobre, porque foram as populações mais pobres que foram retiradas dos grandes centros e empurradas para as periferias. Entretanto, isso em outras capitais do mundo significa áreas periféricas ricas e, por vezes, áreas centrais recheadas de pobreza. Tanto em Paris como em Londres e em Berlim, em menor medida em Viena, as camadas abonadas, maiores consumidoras de espetáculos deslocam-se para o Oeste e até para a periferia do aglomerado urbano, como eu estava acabando de dizer, o que, com alguma defasagem, tende a atrair também para o Oeste as atividades culturais prestigiosas. É curioso isso, esse movimento em direção à área Oeste da cidade. Eu não vou arriscar nenhum palpite em relação a isso, mesmo porque o Christoph Schall também não faz nenhuma articulação disso com quaisquer outras ilações que tenham que ver com os quatro pontos cardiais, o Nascer e o Pôr do Sol, qualquer coisa assim. Na verdade, é um movimento para a criação de zonas de prestígio que são um subproduto natural das cidades grandes, que são os tais bairros chiques, os tais bairros ricos. Isso é interessante porque em São Paulo, por exemplo, a região Oeste também tende a ser, uma parte da região Oeste tende a ser a parte mais rica da cidade. Em Paris, como em Londres, e antes que em Berlim e Viena, o centro assiste ao fenômeno da CITI. As atividades nobres tendem a acontecer, a concentrar-se na área central, cujo valor imobiliário é o mais elevado da cidade. Eu acho que agora já convém mostrar aqui, eu vou tentar mostrar para vocês, deixa eu pegar aqui a tela, mostrar um mapa que o próprio Christoph Charles aponta, um mapa, reparei uma congelada aqui, deixa eu esperar um pouquinho, o mapa da... Não, é aqui. Vamos lá. O mapa de uma dessas... Vou botar aí tela cheia. O mapa de uma dessas capitais, não é? Deixa eu só fazer a... É porque ainda não entrou aqui, porque eu ainda não liberei, vamos tentar mostrar aqui. Pronto. Acho que agora talvez seja possível ver. Aqui. Então, aqui a gente tem um mapa de Londres e que mostra muito claramente nessa época uma concentração próxima à cidade de Londres de empreendimentos, de entretenimento, de teatro, principalmente nesse lugar. A legenda diz teatros com mais de mil lugares estão concentrados principalmente nessa área. Londres é um caso, eu acho que é um caso, digamos, excepcional, talvez, porque Londres tem coisas como empreendimentos oficiais, como, por exemplo, o Royal Albert Hall, que são teatros muito grandes, quase ginásio, que depois é uma coisa a ser estudada, depois, como isso foi aproveitado, a gente pode voltar a falar disso depois, para uma certa área de entretenimento que já é diferente, que é a área do entretenimento musical, da música pop. Isso no caso de Londres. E agora, no caso de Paris, vamos passar para o slide seguinte, no caso de Paris, o que se passa em Paris? Ao contrário, diz ele, quem controla diretamente a cidade é o poder central, que em certos casos pode contrariar as leis do mercado, e o que explica a relativa estabilidade da geografia das atividades e prestígio relacionadas com o poder. atestam as implantações da ópera Opera Comique e a reconstrução do Opera, mas também a localização da Comédia Francese no Palais Royal, ou ainda a manutenção do Odeon na margem esquerda, no bairro desvantajoso do ponto de vista do público. No caso que estamos vendo aqui da cidade de Paris, você tem uma concentração de Palais Royal, Comédia Francese, essa área aqui, de fato, onde tem o Opera é a área do Gamba, Bulevar, é a área de concentração dos principais teatros, como vocês podem ver aqui na legenda. Estão todos localizados aqui. Isso não se modificou fundamentalmente, mas o caso de Paris é um caso a parte, considerando algo visto do ponto de vista de hoje. Paris, hoje, é uma cidade museu, de certa forma. Ela tem um gabarito que não pode ser ultrapassado, é uma cidade que se visita também em função dessas peculiaridades. Em Paris, como em Londres, rapidamente se evidencia um desequilíbrio leste-oeste, uma dissimetria entre as margens norte-sul de cada rio. Vocês podem observar aqui, no caso do mapa de Paris, como a margem esquerda, que são essa parte inferior aqui do mapa, essa parte daqui, tem uma concentração muito menor de teatros do que a parte superior. Voltando para Londres também, o mesmo se pode assinalar, a partir de 1835, de uns 20 teatros londrinos em atividade, nove se encontram no West End, três ao sul do Tâmisa, três na periferia, apenas seis no East End. Isso é importante por quê? Porque o West End definem situações de classe diferentes. Então, onde há maior concentração de riqueza é justamente no West End. No caso de Paris, como já disse, a situação é um pouco diferente, mas também tem um pouco desse componente. Das 19 casas da margem direita, 12 se situam nos boulevards. Assim, se formou um verdadeiro bairro teatral na junção do antigo centro do século XVII, e dos subúrbios em expansão do século XVIII à primeira metade do século XIX. Isso no caso de Paris e tem a ver com a abertura dessas grandes avenidas pelo Haussmann que ficam justamente nessa área de maior concentração de teatros. Muito bem. No caso, estou querendo procurar aqui o caso do... Ainda aqui está falando do caso de Londres, no caso de Berlim, também há uma concentração em determinada região da cidade. Então, vamos para o caso mais específico de Berlim e vou falar aqui mais ou menos o que ele coloca em relação a Berlim. Vou voltar um pouquinho antes à parte referente à Londres. O boom do fim do século da época eduardiana faz aumentar ainda mais o avanço ao oeste. Entre 1905 e 1912, o número de lugares sobe de 32.279 para 37.035 no S&M, mas baixa de 21.344 para 12.365 nos bairros do norte e do sul e de 12.419 para 10.009 na periferia e de 5.978 para 5.026 no East End. Isso no caso de Londres. Todos esses bairros onde há essa diminuição são os bairros justamente do entretenimento popular. Nos bairros periféricos, essa oferta teatral reduzida por um sistema de vasos comunicantes facilita a expansão e isso é que é o importante dos music halls e dos espetáculos de variedade que se desenvolvem muito mais nessas áreas do que no S&M. E é de se prever que no S&M haja uma elitização cada vez maior dos teatros a despeito do número de assentos que para nós para uma perspectiva brasileira é muito grande. Você falar de 5 mil pessoas em teatro é muito grande, mas entretanto isso para os parâmetros dessas capitais é muito reduzido num certo sentido. Adaptadas a um público que tem um nível de vida mais modesto e horário de trabalho mais rígidos, essas formas como music hall, essas formas mistas por inconvenientes de espetáculo recuperam a clientela de bairro e a pequena burguesia que viram desaparecer os teatros populares tradicionais. A pequena burguesia já não quer mais a promiscuidade social dos teatros sobreviventes especializados em certos gêneros e em voga no passado. Então começa a haver a recusa intelectual dos melodramas, das pantomimas, da farsa, do burlesco que são considerados gêneros menores, cujo público menos refinado é incompatível com os programas familiares. enquanto essa ainda oferece apenas uma quarta oferta de lugares do music hall contra mais da metade das poltronas de teatro, a proporção é de 10,3% no ICN e 49,6% nos bairros de norte e sul pelo menos de 20% do parque teatral. No caso, um fenômeno semelhante acontece em Berlim e Viena, então vamos falar de Berlim, no espaço geográfico um pouco diferente. Em Berlim, o crescimento urbano, tanto nas áreas burguesas como nas populares, é mais centrífugo que na capital francesa e acompanha a extensão urbana. Ao contrário de Paris, não existe propriamente dito um bairro privilegiado para os teatros e sua distribuição é relativamente equilibrada nos bairros centrais à medida que a trama urbana se amplia. E já em Viena, as salas tradicionais se mantêm no centro ou são reconstruídas perto do ringue. Então, aqui já o caso de Viena são reconstruídas perto do ringue enquanto as novas salas se distribuem de maneira equilibrada nos bairros situados além do ringue. O Burgtheater, que é aquele que foi citado aqui no início, na Michaela Platz, é suntuosamente reerguido no ringue, quase em frente à nova sede da prefeitura inaugurada em 1888. Um ano antes, uma iniciativa privada bancou a construção do Deutsches Volkstheater no oitavo distrito. Em 1898, o cinquentenário do reinado do imperador Francisco José da Áustria é celebrado com a fundação do Kaiser Jubileum Stadteater, situado na Weringer, strassia noroeste do ringue, no nono distrito. Esse processo de elitização vem, por um lado, com essa associação às monarquias e, por outro lado, acontece em Berlim um fenômeno que também acontece em Paris. ocorre um processo que lembra a evolução londrina. As classes burguesas que consteiam o grosso do público afastam-se mais e mais do centro e frequentam teatros mais dispersos que em Paris. Podem, porém, continuar indo às salas tradicionais do centro graças à importante rede de transporte urbano sobre trilhos, rede essa que é muito antiga na cidade de Berlim e que facilita muitas coisas. Podem, então, continuar ainda as salas tradicionais do centro graças à importante rede de transporte urbano sobre trilhos. No caso de Berlim, Stadbahn, Ringbahn e Bond e depois vai ter o Urbano, o metrô, que liga bairros antigos e novos muito antes de Paris ter metrô. Assim se explica também a criação privilegiada de novas salas nas proximidades do eixo da Friedrichstrasse que vai se tornar a principal área de entretenimento nas cercanias da Berlim e Alexanderplatz depois e que é por onde vai passar justamente o muro nas cercanias da Potts da Merplatz e Berlim. Servido pelo Stadbahn, que une o centro de Charlottenburg aos subúrbios do oeste, o bairro em torno da estação, atrai 15 anos da estação Friedrichstrasse, cinco novos teatros, Concórdia, Apolo Theater, Metropol Theater, Nois Theater, Trianon Theater, Comiches Opera, alguns desses ainda existem hoje, assim como todo o eixo da Kufusendan em Berlim, que fica localizado não exatamente nessa região, essa região pela qual passou o muro de Berlim, mas aí fica localizado mais do lado de cá, nessa área aqui, onde existem alguns teatros que ficaram chiques nos anos, havia dois grandes núcleos no século XX do teatro antes da Segunda Guerra Mundial, em Berlim, esse aqui da Kufusendan e o outro, onde está a ópera, o Schauspielhaus e assim por diante, que ficava nessa região aqui. Tudo isso foi naturalmente transformado e modificado após a Segunda Guerra Mundial. Bem, eu estou chegando já à conclusão do que eu queria falar aqui hoje, para tentar resumir o que o que o Christophe Charles tenta apresentar nesses capítulos iniciais do livro dele. Do livro dele, perdão. Essas considerações todas que dizem respeito ao crescimento e diminuição do público teatral têm muito que ver com um processo, portanto, de concentração de riqueza, de renda etc., em determinadas regiões da cidade e, portanto, uma diminuição de oportunidades de entretenimento para as classes mais populares. Essa diminuição vai ter como consequência algo que vai mudar totalmente a face do século XX e vai mudar também a face do espetáculo, que é o novo entretenimento de caráter popular que vai sugar todos os demais, que é o cinematógrafo e depois o cinema. Como consequência disso, o cinema vai progressivamente tomando lugar nas partes majoritárias da população, que eram as partes mais pobres, vai tomando o lugar da presença do teatro e o teatro, o seu turno, vai se elitizando cada vez mais. Então, eu quero destacar como importante isso. A noção do espetáculo é atinente tanto ao teatro frequentado pelo burguês quanto ao cinema. Isso é muito importante, porque as regras pelas quais é construído esse teatro, que é um teatro de caráter realista, e mesmo aquele teatro emergente para um público mais seleto, que depois nós vamos conhecer como o grande teatro do século XIX, mas que não era na época, como Ibsen, eu já chamei a atenção disso antes, como Ibsen, como Tchekov, esses autores que nós preservamos e consideramos os grandes autores da grande tradição teatral do século XIX não eram os grandes autores do século XIX. Eles vão ser os grandes autores, talvez, de um teatro moderno do século XX até o aparecimento de novos autores que, depois de seu aparecimento, vão se tornar famosos, como Brecht, por exemplo, e vão se tornar sinônimo de teatro. Nós chamamos de espetáculo uma peça de Brecht, uma peça de Tchekov, uma peça de Ibsen, ou de Strindberg, se quiserem, ou de Bernard Shaw, mas também chamamos de espetáculo, vai se chamar espetáculo também o maior espetáculo da terra, que o circo ainda vai sobreviver nessa época, e vai se chamar espetáculo também o cinema, e o cinema vai se tornando cada vez mais espetacular, tentando acompanhar esse grau de prestígio conferido ao teatro, embora seja o entretenimento popular. Então, a gente tem que entender que há um proverbial crescimento em todos os setores da sociedade com matizes diferentes, quer dizer, o teatro se elitiza cada vez mais e se fecha cada vez mais num determinado escaninho, o mesmo acontecendo com a música de concerto, por exemplo, e, ao mesmo tempo, um desenvolvimento de uma técnica espetacular que vai atravessar toda a sociedade ao longo do século XX. A partir daí, também, tudo que não faz parte desse eixo dominante da sociedade vai ser aquilo que vai ser caracterizado como vanguarda, como trabalho experimental, como trabalho que contraria o senso comum e só vai encontrar a sua reverberação, a sua aceitação, a sua recepção já no século XX. O século XX vai ser um fenômeno desse ponto de vista muito complexo e é o que a gente vai avaliar nas próximas lives de Desconstruídos espetáculos, que vão ser as últimas, onde a gente vai, então, entender o que é esse espetáculo moderno, o que é esse teatro, o drama moderno, como ele se constitui, como ele chega ao seu ápice nesse momento e, evidentemente, o ápice é o princípio também do seu declínio. Então, a gente vai trabalhar proximamente com autores como Hans S. Lehmann, como o próprio Guy Debord, para a gente entender o funcionamento do espetáculo e entender como, ao fim do século XX, todas essas bases começam a tremer junto com o desenvolvimento de uma sociedade pós-industrial. Mas esse assunto para as nossas lives futuras. Agradeço a todos que passaram por aqui hoje, a todos que participaram e espero vocês daqui a 15 dias novamente com mais uma live do Arte ao Vivo Desconstruindo o Espetáculo. Vai ser de número 11 daqui a 15 dias. Obrigado a todos que assistiram e até a próxima. Um grande abraço.